E lá vem o coroa, puxou um, lá vai surgir, puxou um, puxou dois, puxou três, entra na área, tentou pintar e o zagueiro consegue tirar o lado de chave. Então, goleiro de água, ele olha o que veio, bateu, bateu, bateu pra fora. Ali o companheiro tentou, bateu, bateu pra fora. Tempo que nasceu, pôde chute! Valinho, deu ali na pequena área e o morenão. E lá vem a equipe do União, tentou bater, bateu pra fora. E lá vem a equipe do União, tentou bater, bateu pra fora. Bateu, 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 bateu e o goleirão faz a defesa. Maurício ali tentou, bateu e o canário.